Rua Domingos Praga, Parque Santo Antônio, esquina com Pedro Bispo dos Santos, nessa manhã, mostrando essa casa que está à venda. Tem o telefone DDD88988339853 ou 988347956, aqui no bairro Parque Santo Antônio. Vamos continuar pedalando. Essa rua aqui fica próxima à rua principal, é lá, vão ter a farmácia lá na frente, está bem localizado, esse bairro é muito bom. Então, fica a dica de casas pra você que deseja pegar mais informações. Vou virar aqui. Curiosidade de Vazeiro do Norte, é comum, ainda não tem assim essa parte aqui de saneamento, então é comum as ruas serem assim. E essa é a rua Pedro Bispo dos Santos. Vamos ali com vocês, nessa manhã, ó, uma casa pra alugar. DDD8888328882. subi até ali com vocês e esse registro nessa manhã aqui no bairro Santo Antônio estou pedalando e aproveitando e mostrando também o Mercadinho Oliveira Mercadinho plantar um girassol que legal e essa é a creche do bairro gente Joana Terturina de Jesus aos fundos ao posto de saúde e à escola Pelúcio Correia de Macedo Antigamente essa rua aqui que tem aqui não existia fazia parte da escola então aí fizeram esse muro aqui diminuiu o espaço da escola Pelúcio e fizeram essa rua que não tinha aqui e é comum as pessoas os carroceiros virem aqui jogar entulho nesse local como vocês estão vendo essas imagens aqui os entulhos de construções aí estão despejando aqui nesse local como o lixo também vocês estão vendo a situação com mais entulho e a Pedro Bispo dos Santos tem aqui no anel viário já cheguei na Avenida Paulo Maia em frente à escola Carinha da Mamãe estação Antônio Vieira do outro lado é bairro Antônio Vieira e aqui tem a placa estabilização de encosta ao longo da Avenida Paulo Maia trecho bairro Antônio Vieira a placa E aí Tchau, tchau. Tchau.